Existem inúmeros movimentos acontecendo no planeta, já há milhares de anos, de forma a restaurar o padrão energético do planeta. A gente fala sempre de alcançar 5D, 5ª dimensão, sabe? Como algo se fosse para acontecer e porque a gente está nesse estado. Mas já houve diversos momentos no planeta de alta consciência. Então, não é algo que a gente está apenas alcançando agora. É retornar ao estado onde nós já fomos, sabe? É um pouco além disso. E, de fato, quando chega alguém num nível muito elevado, pelo seu próprio nível de consciência acaba gerando um impacto na sociedade, existe uma movimentação energética diferenciada. Existe um salto energético de todo o globo, porque muda a maneira que as pessoas pensam, a compreensão dela das coisas, muda seu nível de consciência, sabe? Então, acaba gerando um efeito a nível planetário. Seja com transformações energéticas, seja por transformações no que tange a conhecimento. Por exemplo, hoje todo mundo fala de outras dimensões, cidades espirituais, chakras, aura, energia. Isso se tornou algo extremamente básico, sabe? Mas 20 anos atrás, você tinha que saber com quem você conversava, conversava, porque senão acabava amarrado, indo para o hospício. Inclusive, podia ser a sua própria família fazendo esse cultivo, sabe? Não é brincadeira, não. Tem cada história aí mirabolante. Então, isso muda a consciência das pessoas. Isso se tornou algo natural. Tem pessoas que podem até não se importar com esses assuntos. Podem nunca ter buscado se aprofundar nisso, mas já ouviram falar. Entendem qual é o conceito. Então, se tornou algo mais simples, mais básico, sabe? Então, a importância desses seres no despertar global. Se a gente for falar a nível de planeta, cara, nós aqui conversando, somos um grupo muito pequeno de pessoas, sabe? Se envolve todas as pessoas que estão envolvidas com espiritualidade, em diferentes linhas e tal, é muito pequeno quando a gente fala no patamar de bilhões e bilhões de pessoas aí no planeta, sabe? É muito pouco, sabe? Então, precisa expandir cada vez mais. E, às vezes, tem que vir pessoas que são além do padrão. Muito além do padrão, muito além do comum, para poder fazer esse tipo de coisa, certo? Música Música Obrigado.